Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer mais uma aquarela com esse estojo aqui da Japaneski, chama Japaneski Color é da Prestige, o site que eu vou colocar aqui pra vocês são cores dessaturadas, ou seja, pouco vibrantes, com pouco pigmento tendendo ao preto então a gente vai fazer uma paisagem noturna com essa aquarela vou mais ou menos traçar o que eu quero uma paisagem bem simples e aí e aí tá aí a nossa aquarela noite de luar bom pessoal, espero que vocês tenham curtido e aí